Que barulho é esse? Olha pra trás, tem um rato grande demais Não tem nada aqui, sua mentirosa Olha pra trás, tem um rato grande demais Ah Mel, deixa de ser mentirosa, quando olhei pra trás não tinha rato nenhum É? Então olha de novo Caramba Mel, o rato é muito grande Eu falei que ele é grande do rato Já sei, eu vou pegar ele com essa almofada Vai lá Peguei o rato Ah não Tiago, vou te ajudar a pegar esse rato Mel, acho que agora a gente pegou Então vamos tirar 3, 2, 1 e... Nãão!